Entendeu? É a única que eu tenho. Eu quero dizer uma coisa. Não atirei neles. Eles sabem disso. Eu cheguei, eles estavam embaixo, eu confusivo com a... Os meninos também. Não, eles podem ter que ir ali, o restauro. O restauro. Eu falei, vocês não tem como me liberar. Vocês não estão armados. Eu vou de secolete. Eu vou de peito nu. Eu falei, vocês não tem nada. Os meninos que estão aqui são inteligentes, eles não sabem o que é que eles... Você tem noção, são burocráticos. Trabalham inteligentes, escritórios, não são operacionais. Eles estavam tão tranquilos. Só um que atirou ainda. Um magrinho. É na hora do susto. Não, mas eu não atirei neles. Não, ele que atirou. Isso é velho. Então, assim, fica tranquilo. Mas ele três vezes foi enquadrado no meu realitório. Eu não atirei neles. Não atirei. Quando eles correram atrás da abertura, eu joguei a granada na frente. A granada era de que? A granada é de aquele momento. Ah, que tá cheio. É muito sim. É de aquele momento. Você é essa preta. Aí, quando eles correram, desceram lá. Deu um, joguei outro. E aí, esse... Eu joguei outro. Tiro. Tiro. Eu dei no carro. Quando não tinha ninguém. Mas eu percebi que o governo quis botar um cadáver podre que atinge o seu Delubio Soares, que atinge o seu Silvio Pereira, que atinge o seu Zé Dirceu, que eu vi dizendo que eu sou réu. Zé Dirceu, se você não sair daí rápido, você vai fazer réu um homem inocente que é o presidente Lula. Rápido, sai daí rápido, Zé. Pra você não fazer mal a um homem bom, correto, que eu tenho orgulho de ter apertado a mão. Esse país sempre elegeu um presidente da elite. Ora um médico. Ora um advogado. Ora um general. Ora um sociólogo. Gabola. Mas nunca tinha elegido um homem pobre, um homem do povo. Todos esses que antecederam ao presidente Lula. Não é meu líder? Me permite fazer um pouquinho de plágio desse seu discurso. Como é rico, sou de classe média alta. Que ouviram falar da fome, o Itamar, engenheiro de Minas. Mas ouviu falar. Não sentiu fome, presidente Lula. Sentiu fome. Presidente Fernando Henrique ouviu falar na miséria, lendo o graciliano Ramos. Vidas secas. Mas. Nunca passou miséria. Pois, presidente Collor pode ter ouvido falar em miséria. Mas. Nos versos de Catulo da paixão cearense. Presidente Figueiredo pode ter ouvido falar no retirante nordestino. Mas nunca foi um retirante. Presidente Lula, não. Igual o povo. Gente igual o Brasil. Pobrezinho. Retirante. Do nordeste. Passou fome. Sabe o que é desemprego. Sabe o que é pau de arara. Viveu concretamente o que os outros ouviram dizer. E eu quero dizer aos senhores aqui, nesse momento que faço esse depoimento. Vi um inocente desabar. Ante essa realidade espiritual. Como eu determinei ao ministro da justiça, Ante o Torres, Roberto Gerson acaba de ser preso. O tratamento é dispensado. A quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio. Tem um recado, tem um assunto que está hoje em pauta. E o presidente acabou de postar, já se pronunciou pelo Twitter dele. Sobre a questão aí do Roberto Jefferson. E agora, como a gente vive desmentindo fake news, presidente, diariamente. É de meia e meia hora. E agora, mais uma vez, o Janones mente e diz que o Roberto Jefferson era um dos coordenadores da campanha do presidente Bolsonaro. Nunca foi coordenador, até porque ele era pré-candidato, teve a candidatura indeferida ali. Ele era candidato contra o... Não tem uma foto dele comigo. Não tem uma foto dele, não tem contato. E dizer o seguinte, presidente. Que o senhor mesmo disse aqui no seu post, que repudiava as falas do... Bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem atuação do Ministério Público. E termino. Determinei a ida do ministro da Justiça, Anderson Torres, ao Rio de Janeiro, para acompanhar o andamento deste lamentável episódio. Ponto final. Então, presidente, parabéns aí pela sua nota, mas quero deixar claro aqui o seguinte. O post do Roberto Jefferson, quando ele falou que a gente lamenta totalmente contra a ministra, mas teve uma presença muito grande na mídia. Agora tem um outro aqui, de uma jornalista, presidente. Que era do Grupo Folha, que hoje é do Grupo Globo, o GNT, chamado Bárbara Gância. Não lê a... Eu vou ler o post dela. A parte mais importante, você não... Você bota um piso, né? Para a bolsonarista, embroxável, feito o nosso presidente, quando a filha do Bolsonaro se arruma, ela aparece uma, aí vocês vão ler depois no post. O pior palavrão possível. A filha do presidente tem 11 anos de idade. A gente não viu uma nota de repúdio na mídia contra essa jornalista que falou isso do presidente. Vocês estão aplaudindo todos os dias esse Janones, que é uma máquina de fake news contra o presidente, só porque é fake news contra ele. Enquanto o presidente está em Minas, ao lado do Zema, ao lado de um grande governador, deixa o ex-presidente lá, Lula, colado no fake news, que a campanha dele só tem isso para mostrar. E aqui, daqui a pouco, presidente, vai entrar Gustavo Lima, essa live aí tem milhões de pessoas que já assistiram. Então, eu, como ministro das comunicações, tinha que vir aqui para ler a sua nota e para fazer essa comparação. O Lula fala o tempo todo que eu falo cinco, seis, sete mentiras por dia. Eu desafio ele mostrar uma só. Ele quer me colocar em uma situação de igualdade com ele. Quando ele fala no orçamento secreto, ele quer equiparar esse tal orçamento secreto com o mensalão. A gente fala o tempo todo. O orçamento não é secreto, está publicado no Diário Oficial da União. E eu vetei essa proposta que nasceu na Câmara. Quando o pessoal derruba o veto, você não pode fazer mais nada. O que há de secreto nisso, e eu lamento, é o nome dos parlamentares que mandam, oficiam os respectivos ministérios para enviar recursos para seu estado ou para o seu município. E o PT dizendo que eu comprava votos com isso. Eu apresentei, por coincidência, 13 deputados do PT que usaram desse orçamento secreto. Se eu estivesse comprando votos, ele não ia dar dinheiro para quem não vota em mim. É coisa simples, óbvia. Ou seja, se o PT não mentir, vai fazer o quê? Vai roubar. Se não roubar, vai fazer o quê? Vai mentir. Ou as duas coisas ao mesmo tempo. Então, como ele não tem argumentos, não tem nada de concreto para me acusar. Até eu pretendo, talvez hoje à noite se der tempo, falar sobre decreto de 100 anos. Primeiro que não é decreto. Não existe decreto. É a primeira mentira por aí. São nove itens que me acusam de manter sigilo por 100 anos. Eu não mantenho sigilo de nada. É a administração que age dessa maneira, cumprindo uma lei do M11 e Dilma Rousseff. E, por exemplo, um dos itens. Não entregou o cartão de vacina. Entregou o cartão de vacina sem problema nenhum. Outra. Negou o exame de Covid. Eu entrego o exame de Covid e passou para sete. E assim a gente vai até o último item. Agora, mandei pegar aquilo que o respeito, o chefe de gabinete de Dilma e Lula, ou melhor, Lula não, porque Lula é 2010. Dilma não respondeu à luz da lei da própria Dilma Rousseff. Então, para mostrar que eles, sim, esconderam na época fatos que não tinham nada a ver com a atividade presencial. Da minha parte, não será aberto dois pedidos. Tem a ver quem eu recebi na alvorada e quem minha esposa recebeu na alvorada. É minha casa. Minha segurança. Eu não vou revelar. Vamos supor que eu vá com vocês cinco aqui, mais um. Aparei dez pessoas lá. Vai que uma dessas pessoas tem um problema, seja um lobista, seja um cara acusado já de um crime qualquer no passado. Vão dizer que eu estava articulando com esse cara, fazer um lobby, não sei o quê. Vão dizer isso aí. É igual a minha esposa quando teve numa cidade de Minas Gerais e tirou aí uma dezenas de fotos. Uma das fotos era a esposa do atual Guilherme de Pádua. Ela não sabia quem era. Daí a imprensa disse que nós havíamos almoçado com a esposa do Guilherme de Pádua. Primeiro que eu não almocei lá. Eu voltei para Brasília. E a minha esposa me disse, não sei quem tirou foto comigo. Eu não vou pedir, cada pessoa vai tirar foto, me dar sua identidade, me dar uma certidão aí de criminal, ou não tem. Então, é o tempo todo em cima disso. Ô Lula, me chame de corrupto, Lula. É simples. Aponte mínimos indícios. É igual imóveis. O que eu tenho a ver com imóveis, por exemplo, de um ex-cunhado meu que está separado há 20 anos da minha irmã. E ele é uma pessoa que tem umas 30 lojas de material de construção e vestuário no Vardo Ribeira. Tem a sua renda. Pegaram até minha mãe, estou falando isso. Como se imóveis compraram desde 1990, 32 anos atrás. Eu tenho alguma coisa a ver com isso. Daí bota lá. Está no registro todo mundo. Valor de venda, moeda corrente. O que é moeda corrente? Não é dinheiro vivo. Se você ver na tua certidão aí de imóveis, no cartório, você vai ver que tudo está moeda corrente. Raramente tem um. E se tiver dinheiro vivo, se tiver, não tem problema. Tem que estar, é, no respectivo imposto de renda. Se não for em cima de mentira, de ficar causando, o PT não vai a lugar nenhum. Ele só tem isso, presidente, para mostrar.